Presta atenção nessa situação aqui, inusitada. Um pé de maconha com mais de 2 metros de altura foi apreendido pela polícia militar na região leste mineiro. O caso foi registrado na cidade de Itumiritinga. Ó, espia. É, Alessandra, eu não entendo muito desse trem. Pra mim é um pé de mandioca se eu passar e ver lá pros créditos. A polícia viu. Viu que era o trem que não prestava. Alessandra, quem vai falar disso aí? É, Nico, eu também não entendo muito não, viu? Mas de acordo com a polícia aí, essa planta que foi apreendida pelos militares da cidade de Itumiritinga chama cannabis, né? Que é a planta que origina a maconha. E essa planta, como a gente vê aí nas imagens, já é uma planta com um tamanhozinho maior, né? Já não é mais uma muda. Já é uma planta que já está no tamanho mais considerável, como você bem disse, aproximadamente 2 metros de altura. E ela estava na residência de um homem. Só que essa apreensão aí já foi a fase final, né? Dessa ocorrência que começou no domingo, durante a madrugada, lá na cidade de Itumiritinga, no centro da cidade. E como que aconteceu tudo? De acordo com as informações da polícia, o homem estava em um veículo e quando ele avistou os policiais que faziam patrulhamento, ele começou a ter uma atitude suspeita, tentando esconder alguma coisa. Os policiais, então, abordaram e encontraram com esse homem ali no veículo onde ele estava um cigarro feito com as folhas secas da cannabis. O homem, então, confessou que tinha esse pé de planta na casa dele, levou os policiais até o local e, então, aconteceu toda essa apreensão. Além do pé da planta, também foi apreendido dinheiro, uma quantidade pequena de dinheiro e também um celular. Tudo foi encaminhado para a delegacia de polícia civil aqui de governador Valadares, assim como o homem que foi dar mais explicações aí e agora esperar o desenrolar dessa ocorrência de acordo com a lei agora. Nico, eu volto com você no estúdio. É, os meninos estão falando aqui que parece também pé de mamona, né? Mamona, é pé de manjota, sei lá. Eu ia olhar assim, eu não ia identificar estranho não, mas a polícia conhece isso de longe, né? É, Cruz Credo. É, Bezerra da Silva que compôs um samba muito tempo atrás, né? Meu vizinho jogou uma semente no meu pincel. É, que Deus nos livre desse trem, Cruz Credo, essa erva do mal aí. É, Alessandro. Deus te abençoe, Alessandro. Vamos ficar livres desses trens, esse negócio de pé de planta aí, Cruz Credo.